Nas calçadas não tem lixeiro e mesmo quando tem, o lixo continua no chão. Na Avenida E6, na Vila Lucim, Goiânia, os moradores também colocam o lixo no meio da ilha. Olha aí a quantidade de coisa. Tudo errado. O correto é fazer o acondicionamento certo, colocar o lixo para fora no dia certo, nos horários que antecedem a passagem do caminhão. Nós temos circuitos aí, mínima de três vezes por semana. Alguns setores, a coleta é feita todos os dias, mas ou ela é na segunda, quarta e sexta ou na terça, quinta e sábado. Além de jogar o lixo no lugar correto, também tem que ser, gente, do jeito certo. Não pode, por exemplo, colocar em sacola de plástico, que acontece isso aqui, a sacola rasga e o lixo vai parar no chão. Além disso, caco de vidro, material cortante, palito de espetinho, tudo isso precisa ser bem acondicionado. E a gente tem que lembrar que os catadores podem se machucar a qualquer momento. Por isso, a dica da Comurgue é colocar todo esse material cortante dentro de uma garrafa plástica e fechar com uma fita adesiva. Não custa nada e não causa risco para as pessoas que estão trabalhando. Para dar um bom destino para o lixo, você pode também separar o seco e o molhado para a coleta seletiva. Você faz duas separações em casa, o que é molhado e o que é seco. O que é molhado é o lixo orgânico e o que é seco é reciclado. Então, só esses dois tipos. Lá na cooperativa, eles vão separar o papel, o plástico, o vidro, para fazer a separação. É só entrar no site www.goiania.gov.br e ver o dia e a hora que o caminhão passa na sua rua. E também tem o catatreco, para levar objetos que você não precisa mais. A Comurgue faz o recolhimento, leva para as cooperativas, eles vão reaproveitar aquilo que não serve para você, pode servir para outra pessoa. A Comurgue faz o que é que você não precisa mais.